Música Onde que eu estou? Onde que eu estou? Que lugar é isso? Que lugar mais estranho? Tem cor? Tem imaginação? Eu não gostei daqui não Você pode me ajudar a sair daqui? Eu acho que você tem mágica na ponta dos dedos Se você estralar, eu acho que eu posso de cenário mudar Vamos lá? Só se você falar comigo Vamos lá? Não falei que você tinha mágica na ponta dos dedos? Ai Olha, você mudou de cor de novo Que bacana Mas, ó Eu acho que está faltando Muita magia, cor e imaginação Vamos lá? Vamos de novo Mais uma vez, agora capricha Tralalá Ui Não gostei Muda por favor Tralalá Não mudou? Você quer que eu fique aqui no meio das bruxas? Eu não quero ficar aqui não! De novo! Tralalá Ah Agora você usou todas as cores que você tem aí, né? Olha Olha que lindo Olha aí Tanto de ursinho Bichinho Olha Gente, olha que bonitinho Que você colocou aqui por mim Olha os porfes Ai, gente Eu estou encantada E você também, não tá? Bem-vindo ao mundo infantil Tralalá O mundo Mágico da criança E aqui É a sua casa Isso mesmo Você vai aprender a contar A cantar A ler Um monte de palavrinhas A dançar também Isso E vai ter Entrevista Agora Você acredita Que tem coisa pra mamãe e pro papai? Tem pra avô, pro vó, pro tio Pra mãe, pro pai Pra princesa Pro príncipe Só ficar ligado Com a gente Todos os sábados Às 4 horas da tarde A gente conta com você, tá? E se você Quiser participar do programa A gente vai deixar pra você aí O nosso WhatsApp, ó Que a gente vai colocar aqui na tela Olha aqui O número Do meu programa Tralalá Eu sou a Dondoca E vou estar aqui com você Todos os sábados E você pode mandar a fotinha Da sua criança Do aniversariante Isso mesmo Se o seu filho vai fazer aniversário No mês de abril Manda a fotinha dele, tá? E se você quer ser um patrocinador Do nosso programa Fique à vontade Pegue aqui o número E venha conversar com a gente Combinado? Agora a gente vai aprender o quê? Nós vamos aprender a contar Vamos lá? 1, 2, 3 e... Vamos lá contar? Você tem a magia Você esqueceu? Que você tem a mágica aqui, ó Na ponta do seu dedo Vamos lá com a Dondoca, então? Vamos lá Começando com o número 1 Isso mesmo Olha Você tem a mágica Apareceu o número 1 E depois do 1 vem... Oi? Não ouvi Número 2 Depois do 2 a gente tem o número 3 Isso mesmo Depois do 3... Ah... Você tem 4 anos? 4... 4... Então... Você tem 4 aninhos? Parabéns! Então... E ano que vem você vai fazer? 5... 5... Depois do 5 vem o número... 6... Você tem 6 anos também? Não? Vai fazer? Ah... Então tá... A gente também depois do 6 você vai fazer o número... 7... 7... 7 anos é muito bom, né? Agora vamos pro depois do 7 o número... 8... Ih... 8... Depois do 8 vem o número... 9... E depois do 9... Vem o número... 10... Olha! Dondoca é mágica! A Dondoca é mágica! Conseguiu fazer o número 10! Isso! Você aprendeu direitinho? Aprendeu, né? Agora a gente vai contar as vogais! Você sabe o que é vogal? Não? Então vem com a Dondoca que a Dondoca vai te ensinar! Então vamos lá? Primeiro você tem a magia na ponta da mão! Ih... Já fez a mágica! Olha só! Aqui eu tenho... Olha! Eu tenho o número... A... A de amor! A de alegria! Que é igualzinho meu, né? Que eu sou toda alegria! Depois do A... Vem o E... Isso mesmo! Olha aqui! A gente tem o E... O E de que? É de... Elefante! Isso! Depois do E... A gente tem... O I... Olha! O I... I de que? I de... Inteligente! Você é inteligente? Eu também sou! Nós somos inteligentes! Que começa com a letra... I... E a gente vai ter agora a letra... O... 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 Olha só! O número... O... 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 O de... Ovo! Você gosta de comer ovo? Você gosta de comer ovo? Você gosta de comer ovo? Frito, ovo, cozido? Hum... É O de ovo! E tem a última! A última é... É a U... Sente! O de que? U... De uva! Você gosta de chupar uva? Hum... Docinha! Bem docinha! Hum... Delícia! U... De uva! Então... Você aprendeu com a Nondoka? Você aprendeu de 1 a 10... E aprendeu... A... E... I... O... U... Olha como você tem a mágica na ponta dos dedos! E fez aparecer todas as letrinhas! Então... Vamos lá! A... E... I... O... I... U... Isso! Parabéns! Mamãe! Ajuda o seu bebê também! Tá bom? Todos os programas a gente vai trazer interatividade... Fazer com que o seu filho aprenda... A contar! A cantar! Tá bom? E... Pra... Você que aí... Que já tá pulando... Cantando... O que que é que a gente vai fazer? A coreografia da borboletinha! Você conhece a música da borboletinha? Todo mundo conhece a música da borboletinha, não é? Então... Vamos lá! Junto comigo? Vamos lá! Começando assim ó... As asinhas batendo... Borboletinha... Tá onde? Tá na... Cozinha! Mexendo panela ó... Fazendo o que? Hum... Chocolate... Para... Madrinha! Poti... Poti... Perná... De... Pau! Olho de vidro e nariz de pica-pau! Só mais uma vez! As asinhas... Borboletinha... Está onde? Tá na... Cozinha! Fazendo... Um... Chocolate... Para... Madrinha! Poti... Poti... E bate no pé ó... Perná... De... Pau... Olho... De... Vidro... E o narizão... De... Pica-pau... Pau... Pau... Aprendeu? Então é só você colocar a música da borboletinha e fazer a coreografia juntinho com a sua mamãe com o seu papai! Tá? E lembrando que este mês de abril... O que temos para comemorar? Dia 1º foi dia de quê? Da mentira! Pegou sua mamãe? Pegou seu papai? Brincou com eles? Foi dia da mentira gente! Dia de brincar! E nós temos dia 21... Dia de Tiradentes! Não deixe de falar com a sua professora! E no dia 22 temos o Descobrimento do Brasil! Foi no ano de 1500! Por Dom Pedro Álvares Cabral! E você não pode esquecer disso! Tá bom? Então hoje a gente teve interatividade! Muita alegria! E você! Que você que tem esse problema aí! Que não sabe se seu filho tem intolerância a lactose! Ou se ele tem alergia! O médico falou! Mamãe! Seu filho não pode tomar leite! O que que eu vou fazer? Eu vou ver o programa de agora! Com a doutora Juliana! Super mamãe! Que tem a sua filhinha! Que não pode consumir produtos a base de leite! E ela! Muito inteligente! Como é? O que fez? Elaborou uma escola! Onde ela faz tudo delicioso! Gostoso! E vai te explicar! Te deixar por dentro! O que é intolerância a lactose! É um pouquinho longa! Mas! Para você que tem esse problema! É uma explicação! E tanto! E mais uma vez! Você que é um super empresário! Dono de loja! Dono de... Dono de buffet! De festas! Venha ser o nosso patrocinador! Mais uma vez! A gente vai deixar o telefone aqui de ladinho! Para você poder entrar em contato com a gente! E não esquece de mandar sua fotinha! Desenho! Palavras mágicas! Que tudo vai ficar lindo e maravilhoso! A Dondroca agradece! Essa super presença! O seu carinho! E ó! Semana que vem! A gente está no ar de novo! Com muita novidade! Essa entrevista é dedicada para você mamãe! E para você papai! Que está passando por problemas de intolerância a lactose! Vamos lá? Tchau! Tchau! Oi gente! Olha a Dondoque aqui! Toda intelectual! Bonita! Ai você vê o look bonito que eu estou! Ó, a fetinha do cabelo! Dondoque é a entrevista hoje, viu! nós vamos falar de um assunto muito importante. Alergia à proteína do leite e a intolerância à lactose. Isso mesmo. E a gente vai convidar para entrar no nosso estúdio hoje a Juliana Caldeira Guedes e a Maria. Linda ela, filhinha dela, para falar tudo isso para vocês. Então, vamos acompanhar junto com a gente? Mamãe Juliana, Maria, Maria, bem-vindas ao nosso estúdio, ao nosso programa. Tudo bem? Como você está? Boa. Eu também estou ótima. Tudo bem? Tudo bem? Olha, filomena, você dá licença para a moça sentar, viu? É filomena, é minha, você liga não, viu? Tudo bem com você? Tudo bem. Então, gente, hoje a gente está aqui com essas duas gracinhas. Eu adoro criança, já falei que eu gosto de criança. Vamos para outra parte do programa. Então, Juliana, como você está? Tudo bem. É um prazer estar aqui no programa e conhecer a Dondoca. Ai, gente, a Dondoca é um luxo. Né? Você gosta da Dondoca. Dondoca é muito simpática. Ai, obrigada. Juliana, você descobriu que a sua filha tinha intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite ou essas duas coisas é parecida, é diferente. Como que foi a sua descoberta? Então, eu sou mãe de duas meninas, né? A Maria, que está aqui hoje, e a Helena, que tem dois anos e dez meses. A Helena, a partir do quarto mês, ela apresentou vários problemas, principalmente problemas de ordem respiratória. Ela era chamada aquela criança chiadeira. Então, ela tinha muito problema com chiado, sempre estava no médico, era semana sim, semana não. E fizemos tratamentos convencionais e nada resolvia. E tanto eu quanto o pediatra que acompanha, a gente conversando, eu já tinha uma desconfiança do leite, porque me recordo que quando eu estava amamentando, ela teve uma reação quando eu comi um queijo. E aí, quando a gente já tinha esgotado todas as alternativas da medicina tradicional, né? Do tratamento tradicional para a bronquite, para o chiado, aí nós resolvemos tirar o leite. E isso foi uma decisão, assim, vocês fizeram o teste alérgico ou foi o início, né? É, o que que acontece hoje? A literatura médica hoje, ela aponta que esses testes na criança menor de dois anos, ela não nos dá um resultado seguro. Então, você pode ter um resultado que não vai retratar a realidade da criança. E quando se trata de alergia alimentar, o principal teste é você retirar o alimento do contato com a criança e ver como que essa criança vai se comportar. E nisso você também teve que mudar toda a sua alimentação? A Maria também é intolerante ou não é? Como foi? Então, o início foi com o leite, né? Nós retiramos o leite da Helena, até testamos algumas fórmulas disponíveis no mercado, em que a proteína do leite, ela é mais quebrada, né? É extensamente hidrolisada, mas não deu certo. E aí a gente tirou e sentimos uma melhora. Na época, nós introduzimos o leite de soja, mas o pediatra já havia me alertado que ela poderia também reagir à soja, porque hoje a gente tem uma estatística aí de 20% das pessoas que reagem à proteína do leite também reagem à soja, porque são proteínas muito semelhantes. Sim, isso é comum, né? E ela ficou 12 dias tomando esse leite, muito bem, o chiado passou, mas com 12 dias ela reagiu novamente. E aí nós tiramos a soja também. E fizemos o teste do ovo, porque algumas vacinas que ela teria que tomar, né? Vacinas do nosso calendário nacional, tem ovo. Ela também apresentou reação, então a gente tirou o ovo. E ela começou, ficou um tempo bem, depois apresentou alguns outros problemas, principalmente de ordem gastrointestinal. E aí eu já estava assim, louca, né? Sem saber o que fazia. E aí você começa, se você não tiver um suporte muito bom, você começa a restringir a alimentação demais, até que eu cheguei a tirar o glúten. E aí depois que eu tirei o glúten, realmente a nossa vida mudou completamente. Ela melhorou, ela está controlada. E com relação à sua pergunta, eu até tentei conviver com esses ingredientes que causam alergia à Helena, dentro da nossa casa. Só que ela não melhorava. Então a Maria tomava leite, o Caio também tomava leite. E ela continuou tendo reação. Mesmo ela não ingerindo, só a presença já dava essa... Sim, porque é difícil você controlar. Por mais que nós separamos os utensílios que eram usados para ela, você não consegue eliminar totalmente o leite. Aí a gente só conseguiu realmente controlar a situação quando nós tomamos a decisão de toda a família entrar na dieta. Então na nossa casa hoje, nós não consumimos leite, ovo, soja e glúten. Então assim, não somente, como informação, não somente a gente eliminar o uso dessa proteína e da lactose. Eliminar não só para a criança, mas é importante também a gente ingerir... Não que a gente tenha que ter a ingestão, mas eu acho que o apoio, ela se sente muito apoiada também em ver que todos, não tem diferença. Você come o que ela come. Porque eu acho que deve ser muito diferente uma criança comer isso, igual ela que tem a Maria. A Maria comeu uma coisa e ela comeu outra. E ela vendo que vocês se alimentam dando a mesma coisa, então isso eu acho que dá até um alívio para ela. Eu só gostaria de esclarecer que essa decisão foi tomada por nós, da família, e para muitos parece uma decisão radical. Mas por que ela foi tomada? Porque a Helena é extremamente sensível, então ela reage a traços do leite. Se você colocou leite em uma vasilha e vai usar essa vasilha para fazer alguma coisa para ela, ela vai ter uma reação. Então o risco dela era muito grande, mas nós temos crianças que não são tão sensíveis. E aí vai ser a avaliação de cada um. E lógico, juntamente com o médico e com o nutricionista. Então todas essas decisões que foram tomadas na nossa família, foram decisões conscientes e em conversa com esses profissionais. E como que, como você Maria, como você tem que apoiar a sua irmãzinha, e você então também se acostumou a não comer nada assim com leite, não? Eu me acostumei a comer todas as coisas que a minha irmã pode, mas eu acho que às vezes quando eu vou em festa, eu como umas coisas que a minha irmã não pode, e é porque a gente tem tempo que não come isso. Às vezes você dá vontade de comer, né? Mas não pode comer perto da irmãzinha, não é? Até isso, eu acho importante, que foi um mecanismo que nós trabalhamos isso com ela, principalmente. Você pode comer tudo isso fora de casa. Dentro de casa você não pode. E a Helena, nós sempre conversamos, explicamos para ela, ela tem consciência. Então hoje, toda vez que ela vai comer qualquer coisa, ela pergunta, isso eu posso? E ela não se importa de comer as coisas que... De ver a Maria comendo algumas coisas, ou até mesmo a gente, quando a gente sai. Mas eu tento incluí-la, né? Por exemplo, eu vou para uma festa, eu faço um bolo de aniversário, eu faço um pastelzinho, eu faço um croquete. Então, para ela não se sentir excluída daquela festa, ela está indo para a festa, eu faço um docinho, ela está indo para a festa, mas ela vai comer salgadinho, ela vai comer docinho e ela vai comer bolo. Só que com as coisas que ela pode. Qual é a idade da Helena hoje? Dois anos e dez meses. Dois anos e dez meses já tem essa consciência, né? Então, assim, o trabalho que você está fazendo, realmente é um trabalho, assim, eu fico admirada porque tem muitas mães que quando começam, descobrem que a criança tem, né? Essa impossibilidade, né? De não se alimentar de tudo, ela não acredita, né? Ela fala, ah, mas eu comi um pão de queijo, fiquei com dó e bem um pedacinho. Então, essa falta de informação, sabe? O que você tem para falar com a mãe que acaba de descobrir que o seu filho tem essa impossibilidade? Não é fácil, né? Quando eu descobri, foi aos poucos que a gente foi descobrindo as alergias, eu vivi naquela situação, o que eu vou fazer? O que a minha filha vai comer? Como que minha vida vai ser? E a gente passa por um momento, que eu até costumo brincar, que é um momento em que a gente se sente com o maior problema do mundo. Que o nosso problema é maior do que os outros. Mas a gente precisa vencer essa etapa. E como que nós vamos vencer essa etapa? Se o problema está na alimentação, a solução também está na alimentação. Exatamente. E aí a gente tem que cuidar. E hoje, acho que muito mais fácil do que há anos atrás, nós temos muitas alternativas. Infelizmente, essas pessoas ainda são invisíveis para uma boa parte da sociedade. Muita gente acha que a alergia, ou mesmo a intolerância, que é no caso de crianças mais velhas ou adultos, é frescura, mas não é. A alergia é muito séria. Nós temos diversos problemas, desde problemas gastrointestinais, problemas na pele, dermatite, problemas respiratórios. E a gente pode chegar ao ponto mais grave, que é um choque anafilático, anafilaxia. A gente tem casos de morte por alergia. Alguém já deve ter visto aí. Ah, eu comi um camarão e enchei todo, eu tive que ir para o hospital. Se você estiver longe de um hospital, você corre sérios riscos. Porque dependendo da situação, o médico tem que fazer alguns procedimentos, usar adrenalina e tal. Então, a gente tem que levar isso muito a sério. Porque é a vida daquela pessoa que está em risco. Mas o que eu posso dizer de bom? Que existe vida e vida de qualidade com alergia. Você descobriu isso, assim, de uma forma ruim. Mas hoje tem benefícios, né? Muitos. Eu gosto muito de cozinhar, né? Sempre fui muito adepta à culinária. E quando a Helena, nós descobrimos a esquadra da Helena, eu falei assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser a cozinha? Acabou a minha vida de trem gostoso. É, como é que vai ser a cozinha? Como é que eu vou cozinhar sem leite? Sem trigo, né? Meu Deus! Ainda mais leite, que é presente em prática. Tudo que é gostoso tem leite. Só que, realmente, você conseguiu reverter. Exato. Aí, comecei a estudar, comecei a fazer curso, comecei a buscar. E aí, eu descobri que nós conseguimos, sim, fazer vários alimentos sem esses ingredientes que a Helena não pode. Por exemplo, eu consigo hoje fazer a festa de aniversário das meninas com todas as guloseimas, sem leite, ovo, só de glúten. Então, nós conseguimos fazer um bolo, conseguimos fazer doce. Basta nós querermos, né? É lógico, tem pessoas que têm mais dificuldade com cozinha, outras que têm mais facilidade, mas nada que é a boa vontade e a vontade de ver o filho bem, não supere, né? E, como ela passou por esse problema, ela teve uma excelente ideia, que é levar a ajuda para outras pessoas que estão na mesma situação. Hoje, ela tem a escola Malê Lamida. E essa escola, né? Ela vai explicar um pouquinho para a gente da ajuda que ela vai levar para você, né? Que precisa, né? Tanto informações como a receita. Hum, receita gostosa. Ela vai falar um pouquinho para a gente. Como que é a escola Malê? O que você oferece tanto de informação, receita? É praticamente, assim, a ajuda que você não teve, né? Sim, é exato. A Malê, ela surgiu da minha dificuldade. Eu tive a dificuldade em aprender essas receitas, aprender essas substituições, que é uma técnica mesmo. E só tínhamos disponíveis cursos online, né? Na internet. E aí, eu falei assim, nem todo mundo tem tempo, tem paciência, tem afinidade de cozinha para fazer um curso à distância. E quantas mães têm dificuldade? Quantos cuidadores têm dificuldade? E aí, nessa dificuldade, e também na certeza de que eu deveria compartilhar o meu conhecimento com essas pessoas, foi que surgiu a ideia da escola Malê. A Malê hoje é uma escola de sabor e saúde. Eu costumo dizer que é um espaço onde que nós podemos trocar experiências e trocar conhecimento. Então, hoje, o que a gente oferece? Nós temos cursos, né? Temos curso direcionado a esse público que tem necessidade alimentar especial. Nós temos cursos de comida vegana. Nós temos curso de churrasco para quem adora uma carne, né? E nós temos também atendimentos especializados. O que é esse atendimento especializado? A pessoa apresenta para a gente a demanda, o que ela precisa, e nós vamos montar um curso para ela. Na semana passada, eu atendi uma criança de 11 anos, que é alérgica, convive com isso, e ela gosta de cozinha. Então, nós fomos para a cozinha. Então, tem para a criança também? Tem para a criança também. E eu falo que a maior recompensa é ver o olhar dessa criança específica, né? Quando ela provou chantilly, que não tem leite, e aprovou. Ela falou assim, nossa, é muito bom, né? E a gente tem outras atividades. Essa semana, por exemplo, agora nas férias, né? Nós temos o projeto Arte nas Férias. O que é esse projeto? Interessantíssimo. É, ainda mais que são com os pequenininhos, né, Dudoca? Tudo que é pequenininho, tudo que é criança, eu gosto. É um programa em que a gente tem atividades diárias para as crianças. Sim. A gente sempre tem uma oficina principal e outras atividades. Desde que nós respeitemos o tempo da criança. Porque isso é importantíssimo. O tempo da gente não é o tempo da criança. Então, às vezes, agora ela quer fazer uma atividade, daqui a pouco ela quer fazer outra. E isso tudo em um espaço em que a gente tem árvore, grama, areia, casinha na árvore, que é o que as crianças hoje, infelizmente, não estão acostumadas. Não. E aí a gente tem uma oficina... E aí, meu amor, eu estava mexendo com a mão de quem. Nós temos uma oficina principal, né, que a gente trabalha pintura, musicalização, culinária. E, atrelado a tudo isso, nós temos a proposta de alimentação. Então, todos... Isso diretamente à criança, né? Sim. O que a gente passa é vamos chegar o pai para resolver o problema e o pai oferecer para a criança. Não. Então, você já está indo diretamente... É, a gente tem tanto o caminho pelo pai quanto o caminho pela criança. Sim. E aí, o que acontece? A gente atrelou a alimentação saudável para a criança. Então... E aí, essas crianças que ficam conosco à tarde, normalmente, a gente tem dois momentos de lanche, que um momento é alguma coisa relacionada à fruta, e o outro é um lanche que ou é uma quitanda, é um bolo, um... Nós fizemos um festival de tapioca, tinha crianças que não conheciam tapioca. E eu não estou sabendo de nada disso, gente. Pois é. E é o ruim da informação, né? Eu vou te prestar a Filomena de Quim, para você brincar com ela aqui. Eu aqui brincando de boneca e ela mesma aqui nada. Olha isso, você vê, gente. Ela vai cuidar da Filomena. Não é Filomena? É. O povo fica chamando ela de Emília, sabe? Mas eu acho que não tem nada a ver com a Emília, não. Aí eu coloquei o nome de Filomena, né? Filomena é atrevida, viu? Não pode dar muita corda para ela, não. Cuida dela direitinho, viu, Maria? Então, Juliana, foi muito bom esclarecer, falar, né, um pouquinho mais sobre esse problema, que hoje é um problema, mas é a solução, como você falou. No alimento está o problema, no alimento também está a solução. E você, que tem interesse, né, em discutir mais sobre o assunto, a gente vai deixar a Juliana, o contato dela. Você tem um grupo no WhatsApp também, né, Juliana? Para ajudar essas mães aí com essa impossibilidade. Sim, nós temos um grupo no WhatsApp e eu sempre me disponibilizo para todas as pessoas, né, que têm alguma dificuldade, que eu possa ajudar. então, pode me procurar pessoalmente, pode procurar pelas redes sociais, a Malê, tem a Cozinha Malê, o site, que é cozinhamalê.com.br Sim. E o que precisar. Eu só queria esclarecer uma coisa, Dondoca, que as pessoas fazem muita confusão. Nós falamos aqui de alergias. e nós temos a intolerância à lactose. São coisas diferentes. A intolerância, o que que é? A pessoa, ela ingere algo que tenha lactose, que é açúcar do leite, e aí, ela tem uma reação. Normalmente, essas reações estão ligadas ao... às questões gastrointestinais. Você tem estufamento, você tem uma diarreia. Isso é provém da intolerância. Intolerância. Da intolerância. Isso. Que é diferente. A intolerância também, ela é mais para a criança ou é qualquer um? Não. Todas as idades. De acordo com a literatura médica, a alergia é mais comum nas crianças. Nos adultos, é mais comum intolerância. Porque eu me torno intolerante. Isso é em qualquer fase da vida? Sim. É muito comum as pessoas mais velhas, os idosos, terem intolerância à lactose. E muitos não descobrem. Não. Tem muita gente que convive com isso a vida toda e não sabe que nunca foi intolerante. Às vezes, tem aqueles desconfortos e aí, acha que é normal, mas pode ser que esteja ligada à alimentação. Pode ser que não, mas pode ser que sim. E a intolerância à lactose, o que que é? É o seu organismo que não digere aquela lactose. E aí, nós temos um medicamento que chama lactase, que é a enzima que vai digerir. Ah, entendi. Então, nós já temos esse tratamento. Sim. E hoje, nós temos também muitos produtos sem lactose. Mas, quando a gente vê lá no rótulo do produto, produto sem lactose, não quer dizer que esse produto não contenha proteína do leite. Então, quem é alérgico tem que ficar muito atento aos rótulos, tá? Quando você vê lá zero lactose, você tem que conferir se ele realmente não tem as proteínas. Pode ser que ele só não tenha a lactose, mas tenha outras proteínas. Olha que interessante. Eu não sabia disso. Ah, viu, Dondoca? Viu, Dondoca aqui? A gente está muito Dondoca, não está sabendo disso. Mas, nada como uma especialista, né? Nada como uma especialista para poder falar com você diretamente sobre o problema. A Juliana esteve com a gente hoje aqui no nosso papo delicioso. Eu aprendi muito com ela, tá? E se você também quer aprender um pouquinho mais ou você precisa, né? Você precisa ter mais informações, qual que é o seu WhatsApp para a gente? É o 38 9 8 8 11 38 18 E a minha especialidade é só em ser mãe. Agora, depois de todos esses problemas, hoje eu sou estudante de gastronomia, tenho cursos na área de alimentação exclusiva. Mas eu acho que a maior escola que nós temos é essa escola de colocar seres no mundo e tentar fazer com que eles sejam pessoas melhores, que nosso mundo seja melhor. E uma coisa que a gente não falou aqui, você que é dono de buffet, né? Você que faz festa, eu acho que essa parte ainda não foi muito desenvolvida, porque a gente, como ela falou, quando ela vai numa festa, ela tem que levar o produto dela para a filha dela ingerir, né? Sendo que a gente já tem hoje muita coisa para oferecer. Então, fica aí a dica para vocês que gostam de fazer festa infantil, que vocês, né, pensem um pouquinho mais sobre essas crianças, que não são poucas, é muito comum hoje em dia a gente ter esse tipo de problema. Então, que você que esteja interessado, você que gosta também, né, de oferecer novidades para os seus clientes, tá aí uma boa oportunidade para você ampliar também os seus negócios. Aqui em Germantina a gente tem muito, a gente tem poucas opções em relação ao alimento, você tem que trazer de fora alguma coisa? Então, algumas coisas eu ainda tenho que trazer de fora, mas eu tive a receptividade de alguns comerciantes, né, em especial as organizações Mark Center, que eu apresento para eles a minha demanda, como a Helena é uma alérgica alimentar múltipla, então eu tenho que fazer análise desses rótulos, eu apresento para eles o que é que eu preciso e eles trazem. E aí eles já tem, disponibilizam também para as outras pessoas. Então, hoje nós temos algumas empresas que já estão mais preocupadas com isso. E o que você falou, Dondó, que é extremamente importante, porque infelizmente essas pessoas que têm necessidade alimentar especial, elas são invisíveis para o mundo, elas são invisíveis para a indústria, são invisíveis para os bufês, são invisíveis na escola, nós temos poucas escolas que se preocupam com isso, né, mas essas pessoas estão aí. e elas fazem parte de uma parcela do mercado consumidor que ainda não foi atendida. Então, para você aí, né, escolas também, né, bufês, eu acho que realmente isso é um problema diário, nós não estamos falando de algo que acontece uma vez ou outra, não, nós estamos falando de um problema comum, muito comum, hoje em dia, de 100 crianças, a gente pode colocar uma média de 10, 20% tem esse problema, sem saber, né, então existem testes, existem ajudas, alimentos, não deixe o seu filho, não deixe a sua criança ou o seu cliente ficar sofrendo com uma coisa que tem solução, né, e uma solução pertinho de você, que logo ali você tem uma pessoa para te amparar, como ela não teve a ajuda, quando ela criou essa ajuda, e é muito importante levar isso a sério, como ela levou a sério, você também pode ter todas as informações, né, vamos pensar um pouquinho mais nessas crianças aí, que, né, que estão precisando de um pouco mais de cuidado, e aproveitar aqui essa especialista que está cada vez mais melhorando, espero que a gente tenha levado informações importantes para você, eu te agradeço, Juliana, pela entrevista de hoje, muito obrigada, Maria, tá, eu vou te emprestar mais vezes, a Flamena, e um dia eu te chamo para vir cá, para nós duas conversar, bater papo, aí vai ter que trazer a Helena também, né, gente, vamos conhecer a Helena um dia desse, gente, muito obrigada, tchau, eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído, e parabenizo a Dondoca, pela iniciativa, e pela preocupação com os pequenos, né, que são tão importantes na nossa vida, eu amo criança, eu amo, e tudo que eu puder levar para melhorar a vida de uma criança, seja um sorriso, seja uma brincadeira, e seja uma bela informação como essa, você pode ter certeza que eu estou lá, parabéns, obrigada gente, tchau, dá tchau, 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 tchau,